Léo Santana foi ao Vila JK em São Paulo para mais um show. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi ao Vila JK em São Paulo. Léo Santana foi ao Vila JK em São Paulo. Léo Santana foi ao Vila JK em São Paulo. Léo Santana foi ao Vila JK em São Paulo. Léo Santana foi ao Vila JK em São Paulo. Léo Santana foi ao Vila JK em São Paulo. Léo Santana foi ao Vila JK em São Paulo. Léo Santana foi ao Vila JK em São Paulo. Léo Santana foi ao Vila JK em São Paulo. Léo Santana foi ao Vila teve um show. Léo Santana foi ao Vila Protestantami. Mais braços aqui em cima, mais braços, mais braços Pois é, me deixa lá Mais braços, olha aí Então você bateu, viu? Mas já veio, me deixa pra cá Pela chave, você me deixou Pela perto do seu Pertinho, Maria E sabe por quê? Mas eu tô cantando mensagem de entrei Não é do que? Você me faz bem Não é do que? Alguns braços, outros braços que cantam Vai, vai Ai, que coisa boa Um sorriso a dor Brasso mais a três Doce de você Me voa, me voa, me voa Apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou Bota a atenção vai em cima Não vai chegando, bota em cima Segunda parte da Maria Vai, vai Ó meu neném Eu preciso Com força, com força Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Té, tê, tê Té 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 Tên Té Té Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.